O que é isso? Salve, salve, esse é o meu rolê, sou dizimista, sou ofertante, sou trabalhador, dou o meu melhor no meu dia a dia como profissional e na minha forma eu dou esse rolê. Com amigos ou sem amigos, Jesus está sempre comigo, beleza? Salve, até o próximo vídeo.